olá pessoal boa tarde vamos explicar hoje nossa antena aqui ó é uma antena dual band tá é destinada a rádio amador e vendemos também destinada a uso profissional com frequência sintonizada diretamente na frequência do usuário tá ó a nossa etiqueta aqui ó e a pegada da nossa antena você pode entrar com cabos aqui de rg-53 rg-58 você não fica limitado o tamanho do kit do cabo né você usa o seu cabo aí também que desejar na sua medida ele consiste aqui nosso produto é uma base aqui ó calculada de alumínio é fazer um mini plano terra uma haste de aço inox para fazer o plano de pólo é completar a onda do sinal e uma antena que dual band ó e a nossa base exclusiva aqui desenvolveu a nossa engenharia aqui e acompanha aqui ó então a base de alumínio a vareta irradiante a vareta do plano terra o conector motor dual aqui né que ele é o hr duplo para entrar com cabo e sem antena e as abraçadeiras de aço zincado a fogo né você prender no máximo de três quartos não acompanha o produto tá ou para você chumbar diretamente na parede você tira o abraçadeira e põe um prafuso com bucho e fixa na parede é um produto de alta qualidade desenvolvido aqui no brasil já empregos aqui vamos dar uma passada aqui ó a base né a fixação aí vamos porque tem uma situação que você quer gerar uma antena plano terra então você usa quatro hastes dessa de inox e fixa nos pontos equidistantes da antena que foi desenvolvido já aí você coloca o mastro aqui em diagonal 90 graus e irradia ela em plano terra eu gosto mas assim que o dipolo fica mais completo certo e o sinal fica concentrado no chão a plana terra você joga sinal lá para a lua para marte para vênus e nada de radiação aqui na terra e é isso aí ó empresa nacional gerando empregos aqui no brasil muito obrigado aí por ver nossos vídeos um abraço aí até a próxima aí e se possível inscreva-se no nosso canal novamente aí deixe seus comentários aí empresa de engenharia com mais de 8 anos de supermercado essa é a antena dual band para mastro de 3 quartos aí um abraço e até a próxima aí muito obrigado aí por disponibilizar um pouco o seu tempo para ver nossos vídeos aí até a próxima e aí 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 Amém. Amém.